Bom dia, sejam bem-vindos ao vlogmas dia 3 de 10 minutos 8 Bem, hoje é segunda-feira, ou seja, vou para a escola, aliás, está quase na hora Vou apanhar o carro daqui uns minutitos, já, eu tenho que sair daqui tipo de 3 minutos Mas sim, hoje tenho há poucas aulas, por acaso, venho para casa cedo e tenho de estudar para alemão Por isso não vai ser um dia muito interessante, mas eu vou levar a câmera para a escola para vocês, pronto Verem os meus amigos, porque eu também tenho educação física, por isso é ok Bem, não liga a minha câmera para fazer, ela vai ser feita, mas se eu lhe mostrar-vos aqui o meu Outfit of the Day Começando por baixo, estou a utilizar as minhas New Balance, que por acaso nunca mais tinha utilizado Mas gosto muito de elas, são essas azuis Depois estou a usar essas calças pretas, que eu não gosto muito, ainda preciso comprar umas novas E depois estou a usar este cinto, que é da minha mãe Este cinto preto, que eu por acaso gosto bastante E esta blusa azul que tem, botões nas mangas, mas que vocês não conseguem ver, mas pronto E depois o meu casal de cabelo Parece que estou toda de preto, mas eu juro que isto aqui tem um azul no meio Maquilhagem é o que eu faço every single day Sobrancelhas, máscara de pestanas Ui, corretor aqui O meu cabelo está encaraculado Yeah E é isso, vou sair de casa agora Para ver se eu não perco o autocarro, não é muito difícil eu perder E sim, vocês vão me acompanhar Ok, já cheguei à escola, estou aqui com a Diana Didi Está a fazer tipo de acês de grego Sim O José Não quer parecês E... É dia E sim, por acaso nós dois, os 4 entramos mais tarde Tu também entraste mais tarde? Não, não, não Estive atrapalhado, mas esta era a Mimi Seca Não, eu já abri, eu já abri Só que você estava, estava no meu papá Fiz assim Fiz assim Fiz assim Eu não me entraste, meninos de beijos Eu não sei o que é Diana E pronto, vamos fazer agora a aula de Educação Física Estamos tão entesiasmadas para jogar futebol Nós estamos Tu ainda não sabes os meus vlogs, Joana? Não O que é que estás à espera? Que foda? Mas feliz Que foda Já estamos prontas Adivinhem, não vai haver isso mais um físico no final Despi-me e vesti-me para nada Estamos super irritadas, mas estamos felizes Por isso Pronto Toda a gente quer aparecer aqui Vamos Olha Isabela, vai lá para o meu canal na descrição Sim, vai para o canal da Maria, ela faz covers na descrição Bem, cheguei agora a casa, são quase três horas e vim agora com o meu pai porque ele veio a pescar e aí fomos a resolver umas coisas e agora estou aqui em casa e está um tampo, não sei se vocês conseguem ouvir o vanto? Provavelmente não Provavelmente não Mas está muito mau tempo, está tipo a chover e está muito vanto, acho que isso é tempestade Bem, não sei o nome da tempestade, estou sempre com novas tempestades e novas coisas, mas é um nome muito estranho dessa vez e acho que é esse tempestade que vai durar até tipo quarta ou terça, não me lembro bem Mas eu ao sair da escola eu pensava mesmo que ia levantar o vanto porque estava uma rajada de vanto e eu agarrei mais e era tipo ahhh, está muito vento Acho que nunca tinha apanhado assim tanto vanto, parecia mesmo que ia voar e pronto agora vai começar, estou com fome Depois tenho tipo 10 mil trabalhos para fazer, tenho educação física que eu tinha me esquecido, mas com o professor deixo entregar-os Tenho educação física, tenho de grego e tenho de história e tenho de estudar para alemão Yeeeey, mas hoje vou conseguir tentar bastante a coisa, espero que sim Entretanto mudei para Legis para ficar confortável e também aconteceu aqui um acidente, isto caiu enquanto eu dormia Está aqui a Lolita, 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 Lolita E sim eu já liguei a Arnatal Porque se está escuro tenho de utilizar isto como uma desculpa para ligar as coisas Ok, trabalho número 1 concluído Está uma porcaria mas pronto, é só isto mesmo que o professor quer O próximo trabalho é o de grego, só estou mesmo a enviar este aqui para tirar isto da minha cabeça Mas o de grego é para falar sobre o teatro porque são vários legados e eu fiquei com o teatro que acho que é muito fixe Bem, agora estou aqui com a minha mãe, ela está a escrever os cartões de Natal, que os postais, isto aqui é super bonito, vou-vos mostrar Então aqui está a minha mãe com o seu livrinho dos endereços antigos, quantos são isto, mãe? Quantos mais ou mais ou menos? São 20 20 ó Eu sempre me lembro disso desde pequenina Pronto, e temos aqui então os postais, isto aqui é muito bonito, os envelopes também estão aqui Aqui vários postais, eu depois também vou fazer uns para mandar para as minhas duas primas do Canadá que eu quero mandar Mas é que vou fazer os meus próprios postais, depois eu devo-vos mostrar, tenho de fazer isso brevemente por acaso Olhem que giros Onde é que vou-me a comprar os postais? Este é tão giro, são do quê? Os artistas pintores com boca e pé Mas vou-me a comprar onde? Elas estão andando por coelho Ah, ok O meu favorito Os meus favoritos aliás porque eu não sei escolher Os meus favoritos são estes, tenho este aqui com a arte Este aqui, très joli Entretanto, wow, tu é vermelhíssima, tu me senti tão canto de tamanho? Não sei porquê Mas pronto, entretanto, já juntei Já acabei o trabalho de grego e de educação física, como já tinha acabado E não vou fazer outra história hoje Pronto, a história fica para amanhã ou para quarta, possivelmente para quarta E tem texto de alemão amanhã, então tenho de estudar alguma coisa Mas agora eu quero realmente é ver aqui o que andava a ver no YouTube Mas pronto, vou comer agora Desculpem, não estou a saber lidar com a minha cara vermelha Vou comer agora o meu chicletinho do calendário Ok, vamos aqui Já estamos no dia 3, eu sei que pronto, é dia 3, mas já é dia 3 Vamos abrir o calendário então Então, vamos procurar dia 3 Está aqui dia 3 Vamos abrir onde é que é É aqui E sim, eu tenho também as minhas vinhas Eu ontem tiro o verniz, eu que não acabei por não pintá-las porque já era tarde Eu vou fazer isso amanhã Hum, é uma bolinha? Ok, não faço a mesma ideia do que é que isso seja o certo, mas... Já Bem, já são 11h30, tipo quase meia noite E desculpem estar a falar assim mais baixinho Mas os meus pais já estão a dormir E eu estive até agora a estudar alemão Estou com estes rastros de maquillagem que quero tirar Então decidi mostrar-vos a minha skin care routine Visto que também no blog das minhas mulheres não houve assim tanta coisa Porque foi o dia da escola, trabalhos e mais trabalhos Mas não se preocupe porque isto foi realmente assim a última remessa Só falta o trabalho de história e tá ok Depois vou viajar e depois é só aprender os trabalhos e tá fixe Mas sim, então vou mostrar-vos o que é que eu faço antes de dormir Ou seja, o que é que eu vou fazer à minha pele Ultimamente ela tem estado muito boa, estou muito feliz com ela Há uns anos atrás assim, ninguém diria que ia ter a pele assim Nem eu ia acreditar, estou mesmo muito feliz Ok, primeiramente este produto aqui eu já deve ter falado sem bebida nele Esta água micelar aqui da Nivea é água micelar para pés sensíveis Não é que eu tenha a pele sensível mas eu gosto sempre de escolher isto aqui Porque eu sinto mesmo que não é nada agressivo à minha pele A minha pele reage super, super bem E então é com isto que eu retiro a minha maquillagem Claro que não é muito importante, por exemplo, para máscara de pestanas Eu tenho alguma dificuldade a tirar, estou sincera Mas continuo a adorar, o que eu faço é colocar aqui o disco de algodão um bocadinho Depois sai com muito mais facilidade, assim Pronto, tirei a maquillagem e pronto é assim que a minha pele está E depois de tirar a maquillagem eu gosto certo de passar a minha pele por água Porque senão eu sinto que fica perdido e fica a pele pegajosa Eles vão passar aqui Não tem ninguém aqui, o meu Deus, os vidros estão a ser substituídos Então o meu Deus está sem vidros agora Mas é porque isto foi para aquela sana dos vidros e eles vão substituir isto brevemente Mas pronto, como eu estava a dizer, vou tirar o produto da minha pele E por isto eu vou maver o cabelo Agora, ainda com a pele úmida, vou fazer aquilo que eu acho que é assim O ponto fulcral disto tudo Eu ultimamente tenho utilizado a escolha daqui Que é da Garnier Skin Active e eu adoro Só que eu quando estou com pressa e estou tipo em catapidrumir Eu prefiro não fazer porque eu sinto que demora muito tempo Porque aquilo depois começa a escurregar para aqui e fico toda preta Então eu uso isto no mínimo duas vezes por semana Mas hoje, que eu quero algo mais rápido e algo diferente Eu tenho utilizado esta coisinha aqui Que eu nunca pensei que fosse gostar tanto É um gel de limpeza da Simple Que é uma marca que chegou aqui recentemente a Portugal E eu gosto muito dos produtos Já comprei outros da Simple que não gostei Mas este aqui gostei bastante E o truque disto tudo é utilizar com isto aqui Que eu falei sobre isto no meu vídeo de favoritos E sem dúvida alguma que isto aqui é tipo a chave de tudo Noto diferenças imediatas E esta máquina aqui da Foreo Eu tenho este sensor aqui atrás e tudo Tenho toda uma rotina já feita para a minha pele Isto é fantástico E eu adoro os desde o verão Eu ponho a minha pano um pouco úmida E coloco na minha maquinita o produto Não ponho assim muito E depois é só ligar e começar a fazer a minha rotina Que começa por aqui E pronto por fim utilizo este creme aqui da Clinique Que é um gel Eu comprei em gel porque disseram-me que seria melhor para a minha pele E eu ponho apenas aqui um pequenino pompe E utilizo para hidratar a minha pele E pronto Vamos pôr aqui os óculos E estou pronta para ir para a cama para ler um livro Ou para ver um vídeo no Youtube E pronto estive agora a editar isto E vou fazer o upload deste vlog Mas já põe o Youtube para ficar prontinho para amanhã Espero mesmo que tenham gostado de me acompanhar neste dia E vamos amanhã Não se esqueçam de subscrever o canal Deixar um like no vídeo se gostarem E deixar um comentário aqui abaixo também para me apoiar E assim Tchau tchau Beijinhos Até amanhã